O Irã, antigo país persa, portanto eles não são árabes, eles são persas, teve um regime de governo, na verdade a monarquia, onde o rei era chamado de Shah, assim como o Zar na Rússia, o Kaiser na Alemanha, uma espécie de César, um título para o rei, mas em 1979, com a queda do Shah Reza Parlevi, um governo que esbanjava com muitas festas, enquanto o povo passava fome, essa queda foi provocada pela Revolução Islâmica, o país passou a ser a República Islâmica do Irã, que chegou prometendo uma vida melhor para seus cidadãos. Então, como é um país que tem a palavra muçulmana até no nome, se você nasce nesse país, automaticamente você já tem uma religião. O Islâm é uma palavra árabe, que significa render. Um muçulmano é aquele que se rende a Alá, o deus da religião deles. Mas nem todo governo, nem toda revolução é tão boa quanto promete. E um guia local, muçulmano devoto, relatou muitas histórias, uma após outra, sobre o descontentamento de viver sob o regime do Shah. E finalmente disse uma coisa que foi muito impactante, marcou profundamente a todos. Ele falou dos desmandos, da corrupção política, das dificuldades econômicas e autoritarismo do tempo do Shah. E disse que viver sob o regime do Shah era terrível. Mas a vida hoje, sob o regime islâmico, é 100 vezes pior. Então, pregar naquele país é uma missão de alto risco. Os cristãos ali não têm liberdade e mesmo não existindo um tipo penal específico para enquadrar os cristãos em um delito, o governo faz de tudo para atrapalhar e inibir a prática do cristianismo naquele país. Todas as igrejas cristãs ali do Irã são clandestinas e se reúnem em grupos em casas, como na China. Sempre tem que ficar alguém na janela de vigia para os avisar de qualquer perigo. As reuniões sempre estão mudando de lugar. Eles precisam ser muito cuidadosos, inclusive por telefone. Não podem ser diretos, não podem chamar de irmãos e irmãs. Têm que ser muito, mas muito cuidadosos mesmo. Nas reuniões, o evangelismo, o cantar, os cânticos, pregar em qualquer parte da sociedade, enfim, tem de estar sempre alertas, especialmente quando estão em reuniões sociais com irmãos ou familiares ou em qualquer festa que possam ir. Porque nunca se sabe se seus parentes ou amigos vão te denunciar, não é mesmo? Então, depois da Revolução de 1979, muitos ministérios se retiraram ali do Irã e disseram que era impossível evangelizar aquele país. E alguns missionários, de fato, até foram lá para trabalhar, mas disseram ser impossível. Achavam que seria melhor evangelizar em outro lugar. Mas quando olhamos para a Bíblia, o Império Romano e seus imperadores, vemos a incensante perseguição e vemos também pessoas piedosas defendendo a causa de Jesus e hoje vemos o mesmo acontecer no Irã. Então, na realidade, em muitos lugares, como o Irã, há uma maior necessidade até, porque o povo está sedento pela mensagem cristã. Muitos iranianos estão deixando o Islã agora, porque estão desiludidos com a fé islâmica. Sabem que essa religião não é a resposta para as suas perguntas, para as suas inquietudes da vida. Sabem que todas as promessas que o Islã prometeu, lá na Revolução, são falsas. Desde 1979 até agora, as coisas não mudaram nada, como prometido. Por isso, estão abandonando o Islã e estão recorrendo à internet, à televisão e rádio para buscar esperança, conforto, uma resposta para as suas angústias. Isso tem levado a milhares e milhares de iranianos a fé cristã. O governo islâmico controla a internet. O povo não tem acesso, mas as pessoas estão usando VPN, cartões de conexão ou telefone via satélite e estão conectando-se à internet e descobrindo as maravilhas do cristianismo. O Irã foi o segundo país ali daquela região a ter acesso à internet. E apesar do firewall e bloqueio do governo, muitos estão se conectando à rede mundial de computadores para conhecer o cristianismo. Mas essa explosão de acesso a conhecimento trouxe uma grande preocupação. Na verdade, muito inquietante. Porque há tanto tipo de igrejas pregando o evangelho, gerando desordem e confusão na mente de muitos ali. Principalmente a teologia da prosperidade. Aquela que ensina que você não deve pedir a Deus por um carro. Você tem que pedir a ele a cor do carro. O carro você já ganhou. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, quando sabíamos que o verdadeiro evangelho não funciona assim. Bem, infelizmente, poderíamos dizer a eles, bem-vindo ao jogo. Deste lado do mundo, as coisas também funcionam assim. O inimigo vai se meter em qualquer lugar. E com tanta informação, tanta igreja falando sobre Jesus, como saber qual a verdadeira? A resposta é a lei e ao testemunho. De maneiras que, além dessa grande variedade de teologias, ainda existe um outro problema. Não existe, na verdade, uma liderança oficial. Uma guia. Como a religião cristã ali é clandestina, fica difícil surgir ali uma liderança que tenha grande alcance para poder guiá-los pelo caminho correto. Mas, sem dúvidas, agora é a grande oportunidade para evangelização e mostrar àquele povo o verdadeiro caminho que pode levar à salvação em Cristo Jesus. Porque há uma sede do evangelho ali no Irã. Os iranianos têm o temor de Deus, mas estão confusos por conta disso. Muita informação sobre o cristianismo. Então, diante desse grande desafio, há uma grande oportunidade também, porque aquele país tem muitas pessoas santas, piedosas, dispostas a sacrificar tudo para compartilhar a mensagem e pregar o evangelho de Cristo. Há muitos jovens com muita energia, fugindo do regime opressivo, dispostos a lutar pela causa do evangelho. Imã nasceu em uma família muçulmana xiita. Imã passou quase uma década como refugiado lá na Turquia. Depois de ter que fugir do Irã, os muçulmanos crêem que os judeus e os cristãos não são puros. Eles os chamam de najib. Não podem ser tocados, porque se tocar nessas pessoas, você fica impuro. Mas, na casa de Imã, os seus pais não o ensinaram dessa maneira. Certa vez, no Yom Kippur, no jejum dos judeus, um amigo dele, que é judeu, disse a Imã, Amigo, nós cremos e seguimos todas as leis e guardamos os dez mandamentos, mas não cremos nesse Messias ou que o Messias já veio. Um ano depois disso, Imã ouviu falar de Jesus e disseram, Jesus é o Cristo, ele é o Messias. Quando ele ouviu isso, toda a atenção dele se voltou. Prestou muita atenção e viu que eles tinham um número e dizia, se você quiser o Novo Testamento, enviem-nos o seu e-mail. Então, ele entrou em contato e pediu o Novo Testamento. E Imã recebeu uma cópia do Novo Testamento e se encantou com a leitura. Por sua religião muçulmana e amigo judeu, ele já estava acostumado com as histórias do Antigo Testamento, mas agora ele tinha o Novo Testamento e estava fascinado com Jesus, pois o Novo Testamento deu uma visão mais ampla, mais completa, de quem era Cristo, o Messias. E depois disso, ele foi visitar o seu amigo judeu e lhe disse, eu li que Jesus é o Filho de Deus e é o Messias que vocês estão buscando. E o amigo judeu lhe disse, não, Jesus é um mentiroso e ele disse muitas coisas más sobre Jesus. E Imã ficou muito chocado porque realmente confiava em seu amigo judeu. E houve uma noite que ele se sentia muito mal, mas ele seguiu lendo o Novo Testamento. Ele sabia que era um pecador, sabia que não havia maneira de conseguir a salvação, mas quando estava lendo o Novo Testamento, seu coração foi transformado e encheu de alegria por Deus. E orou dizendo, Jesus, se realmente tu és o Filho de Deus, por favor, salva-me, ajuda-me. E quando terminou de dizer isso, no final da oração, aquela foi a primeira vez que ele orou e sentiu que todo o ambiente ali no seu quarto mudou. Ele sentiu a presença de Deus e escutou uma voz a dizer-lhe, Imã, segue-me, quero mudar tua vida. Imã olhou para trás, viu uma luz e viu Jesus. E ele mostrou as mãos para Imã e disse, eu morri por ti, segue-me, eu quero mudar tua vida. E Imã então começou a chorar e teve a sua vida transformada por Jesus. E agora é um missionário naquele país. E conta que seu maior desafio é transformar outros conversos em missionários. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.